O último dia de viagem, a última etapa, a sexta, estamos em Ferreira do Alentejo, vamos sair em direção a Faro, temos cerca de 140 quilômetros pela frente, hoje a principal dificuldade é o Alto do Caldeirão, cerca de 18 quilômetros a subir, desde a Ribeira do Bascão até lá em cima ao Alto do Caldeirão, depois é praticamente sempre a descer até Faro, vamos passar pelo Barranco do Velho, como é óbvio, vamos passar por São Brás, antes disso aqui vamos agora em direção ao Estrelo, Castro Verde, Almodóvar e por aí fora. O tempo está ótimo, acho que promete um dia de calor, o ânimo dos participantes também está muito bom, queremos chegar a casa o mais depressa possível, mas penso que ainda vão ser pelo menos umas 6, 7 horas de viagem. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal